Agora conhecemos o Serginho, o jogador do Carvalhosa, que já vem desde o ano passado da equipa principal. Esse ano o Carvalhosa não tem estado tão bem, está no último lugar da tabela, mas a equipa tem estado muito bem em todos os jogos, com um grande fair play, tem dado luta, tem feito o seu melhor. Hoje fizeram um grande jogo, uma grande primeira parte, mas pelo menos mostraram muita raça. Serginho marca um golo. Como é que fez a equipa do Carvalhosa? A equipa do Carvalhosa é, sem dúvida, uma equipa muito jovem, e dá para perceber isso mesmo no estilo de jogo que fazemos dentro de campo, mas isso só se evolui treinando muito, e os jogos é para corrigir todos os erros, e sempre para o próximo jogo dar o melhor. No ano passado esteve na equipa, a equipa fez um campeonato muito mais tranquilo, totalmente diferente, com outra classificação. Este ano realmente, como disse um bocadinho atrás, não tem estado bem, e já dificilmente conseguirá fazer melhor. Mas, como disse muito bem, é preciso trabalhar muito. Será que aqui é uma equipa muito jovem, muitos jogadores dos júniores, e isso faz a diferença? Sim, bastante diferença. A experiência conta. É impossível negar isso. E já desde o ano passado tínhamos alguns jogadores mais velhos, com mais experiência, e isso ajudava os mais novos a evoluir. Isso é imprescindível. Não quer dizer que realmente a luta tem sido uma constante no dia-a-dia. Vocês já notamos que não viram a cara à luta. Estão sempre a dar o vosso melhor. Cada jogo estão a pensar sempre em fazer algo melhor. Claro. Isso acho que é impossível negar também que... Corvalhosa, quando entra dentro de campo, dá tudo, dá tudo, mesmo que estejamos a perder, como foi o caso de hoje. Nós queremos sempre dar a volta ao resultado. E é um facto que o Corvalhosa, quando entra a perder, o ânimo e mesmo a vontade de ganhar é superior. De qualquer forma, vocês, uns jogos para os outros, nunca perderam a vontade de continuar a dar sempre o seu melhor. Isto também deve ser o quê? O querer ter uma presença mesmo até ao final do campeonato, sempre mostrar que realmente o seu jogador, o ganhar ou o perder, faz parte do jogo. Nota-se que vocês não desanimam. Qual é o espírito e a ansiedade que o Corvalhosa tem neste momento, visto que realmente não tem conseguido jogos, não tem conseguido ganhar? Isso é mau, desanima, mas vocês parecem que não desanimam. Parece que realmente tentam dar sempre o seu melhor. O que é que se passa? É verdade. Os jogadores, quando vêm aqui para o Corvalhosa, assumem um compromisso. E levámos isso muito a sério. Desistir não é uma opção. E o Corvalhosa precisa de nós, como já percebemos, e nós estamos aqui para ajudar. Já sabemos, mesmo para concluir, que o Corvalhosa já foi e continua a ser uma equipa de referência do Conselho. Já fez grandes campeonatos. Não é por este realmente que vai de ser o Corvalhosa que habitualmente tem sido. Não, nós vamos continuar a trabalhar, vamos evoluir, e para o ano vamos estar aqui muito mais fortes. Exatamente, muito bem, obrigado e realmente felicidades para o Corvalhosa e da nossa parte um bem-haja por esse grande fair play que o Corvalhosa está a ter. Obrigado. Obrigado.